Você mentiu pra mim, isso me magoou E olha eu aqui, jogador chorando Não deu certo pra nós, isso acabou aqui Eu sem você, você sem mim E eu estou aqui, jogador chorando E você vem aí, ligando pro que tô passando Essa minha vida tá muito perdida Mentira, tô de boa, tô curtindo a vida Essa minha vida é de solteiro Tá tranquila, tá legal Tô passando mal, tá sensacional Essa minha vida é de solteiro Tá tranquila, tá legal Tô passando mal, tá legal Essa minha vida é de solteiro Tá tranquila, tá legal Tô passando mal, tá sensacional Essa minha vida é de solteiro Tá tranquila, tá legal Tô passando mal, tá sensacional Você mentiu pra mim, isso me magoou E olha eu aqui, jogador chorando Não deu certo pra nós, isso acabou aqui Eu sem você, você sem mim Eu estou aqui, jogador chorando E você vem aí, ligando pro que tô passando Essa minha vida é de solteiro Tá tranquila, tá tranquila, tá legal Tô passando mal, tá sensacional Essa minha vida é de solteiro Tá tranquila, tá legal Tô passando mal, tá sensacional Essa minha vida é de solteiro Tá tranquila, tá sensacional Essa minha vida é de solteiro Tá tranquila, tá legal Tô passando mal, tá sensacional Sei lá Lui, cheila, tá legal Tô passando mal, tá pegando mal